Bom dia, vovó vai dar uma receita. Alô, povo do Zap, povo do YouTube, povo do Brasil, povo do mundo, um bom dia. Desejo um feliz bom dia para vocês. Vou dar mais uma receita. Receita de torta de pão. Você pega oito pãozinhos de sal, corte em cubo pequeno, coloca em uma tigela, vai misturando com duas xícaras de chá de presunto ralado, duas xícaras de mussarela cortada em cubinho, misture com os pães. Também cebola picada a gosto. Uma em um liquificador, vocês colocam um litro de leite, 400 ml de leite, 8 ovos, sazon e bate bem. Despeja e mistura os pão em uma travessa de vidro ou talba untada com manteiga e polvilhada. Coloca com o alho com farinha de trigo. Coloca tudo no... Na... 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 Na tabla... Na... 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 e põe por cima, salpica, salpica oréga e leva para assar em forno até dourar. É uma delícia para a merenda, para o café. Um abraço a todos, um beijo, um cheiro e dá o joinha, escreva, dá o joinha. Curte e comente os meus vídeos. Um abraço, obrigado, fica com Deus. Tchau.